Não nosa que fogos de artifício fodido ai queria muito queria muito cagarrrr caguei caguei forte que porra é essa? Fudeu meus... Fogo! Que filho da puta é você! Que pra onde é? Filho da puta! Mas que é isso? Filho da puta! Filho da puta! É o teu escolher! Eu vou comer teu cu, filho da puta! Aaaaaaah! Aaaaaaah Aaaaah! Aaaaah! Pula! Pula! goods! Ai, caralho!